Excelentíssimo senhor presidente desta sessão e presidente do Conselho do Diploma José Hermírio de Moraes, sua excelência senador Armando Monteiro, excelentíssimo senhor senador líder do PMDB nesta casa, que há pouco falou com muita emoção da homenagem prestada ao senhor Francisco Ivens de Sá Dias Branco, Eunício Oliveira, excelentíssimo senhor senador ministro José Pimentel, excelentíssimos senhores agraciados, excelentíssima senhora prefeita de Arapiraca, Célia, excelentíssimos senhores presidentes de confederação e de federação, senhoras e senhores parlamentares aqui presentes. O diploma José Hermírio de Moraes, cujo conselho no Senado Federal, como aqui já foi dito, é presidido por sua excelência o senador Armando Monteiro, consiste na mais alta comenda oferecida por esta casa a empresas e a empresários industriais que se destacam em sua contribuição ao desenvolvimento social e econômico do país. De antemão, gostaria de expressar ao senhor Francisco Ivens de Sá Dias Branco, presidente do Grupo M. Dias Branco e ao senhor Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional das Indústrias, que, por favor, se sintam homenageados também pelas palavras que dedicarei ao nome com muita honra por mim indicado para receber este diploma e que foi aprovado com expressiva votação no Conselho. Trata-se do empresário alagoano José Alexandre dos Santos, do Grupo Coringa de Arapiraca, cuja história de vida é um exemplo raro, raro de trabalho, empreendedorismo e sucesso profissional. O Grupo Coringa constitui uma das mais importantes indústrias do Nordeste no setor alimentício, com filiais em outros estados, responsável pela geração de aproximadamente 5 mil empregos diretos e cerca de 4 mil indiretos. José Alexandre dos Santos começou a sua vida trabalhando na roça, no interior do nosso estado, Alagoas, em Arapiraca. O rumo de sua vida passou a mudar a partir da criação de uma fábrica de beneficiamento de fumo de corda. A sua visão empreendedora permitiu, num período de aproximadamente uma década, a evolução dos negócios para a indústria do café, decorantes e de derivados do milho. Com isso, a antiga fábrica de alimentos transformou-se numa ampla e complexa planta industrial, na qual foram incorporados novos equipamentos que permitiram a ampliação de sua capacidade produtiva, com destaque para a refinação do milho. Agora, se estende até ao estado da Bahia, mais precisamente no município Luiz Eduardo Magalhães, Antiga Barreiras. Ainda hoje, permanece a torrefação de café, com excelente padrão de qualidade, assim como a expansão do mercado na unidade de corantes, por meio do processamento de sementes de urucum, além de investimento numa moderna fábrica de plásticos, que também produz para importantes indústrias da região. Sua participação no crescimento econômico do Estado é também relevante, com o elevado recolhimento de ICMS. Paralelo à produção industrial, baseada em investimentos em tecnologia, informatização de operações e iniciativas de marketing, o Grupo Coringa dedica-se também a desenvolver operações sociais na região, por meio da manutenção de entidades beneficentes e projetos comunitários. Por isso tudo, Sr. Presidente Armando Monteiro, Sras. e Srs. parlamentares, Sras. e Srs. convidados, nada mais justo a um pioneiro como José Alexandre dos Santos do que a concessão desta honraria de alto significado para Alagoas, especialmente para a cidade de Arapiraca, ainda mais por ser ele o primeiro empresário do Estado de Alagoas a ser agraciado com o diploma José Hermílio de Moraes. Sem dúvida, o Grupo Coringa é uma referência no Nordeste. E o Sr. José Alexandre dos Santos, um exemplo de vida e trabalho a ser seguido. Um lutador, um lutador, na mais pura acepção e conotação da palavra, que conseguiu, contra todas as previsões e tendências, consolidar o empreendimento do porte do Grupo Coringa. E tudo isso, Sr. Presidente Armando Monteiro, senhores que integram a mesa diretora dos trabalhos desta sessão solene de hoje, pude, mais uma vez, comprovar pessoalmente, em companhia da prefeita de Arapiraca, doutora Célia Rocha, quando de minha recente visita ao nosso amigo José Alexandre, oportunidade em que também comuniquei a escolha de seu nome para receber o diploma e constatei a alegria e, sobretudo, o orgulho que contagiaram os arapiraquenses ao saber que um autêntico empresário e representante da cidade de Arapiraca seria agraciado na manhã de hoje. Assim, rendo aqui minhas sinceras homenagens aos alagoanos, ao povo de Arapiraca e, acima de tudo, ao empresário e amigo José Alexandre dos Santos, bem como aos demais contemplados com este diploma, senhores Francisco Ivens de Sá Dias Branco e doutor Robson Braga de Andrade, estendo ainda o reconhecimento e a admiração aos diretores, gerentes e trabalhadores do Grupo Coringa, assim como à sua excelentíssima esposa, senhora Helena Tereza dos Santos, e aos dez filhos do senhor José Alexandre, os quais faço questão de nominar um a um. Bernadette, Luiz José, Janete, Alberto, Maria Helena, Elisabeth, Marcelino, Ivete, José Alexandre e Filho e Marisete. Por fim, em nome dos genros e netos, genros, netos, bisnetos e noras, gostaria de citar o nome de um genro de José Alexandre, José Luiz Pereira Neto, para também, e por intermédio dele, receber os nossos cumprimentos na manhã de hoje. A todos os senhores agraciados, familiares e amigos, as minhas homenagens e os meus sinceros parabéns. Muito obrigado, senhor presidente Armando Monteiro. Obrigado. Obrigada.